A solução, primeiro, Xanana tem que resolver o problema do presidente da república. A carga, a autêntica, primeiro. Segundo, quando a aliança tem que ter respeito a maluco. A velha usa a maciê-lo com esse instrumento. Tem que ter respeito a maluco. A aliança é parceria. Quem acabou de matar a aliança, a trata-se de parceria. Ela usa esse instrumento para o contrarreter, sei lá. Significa durante a situação de musulman, o governo lá? A gente sabe que a maioria é raro. Ela é até mesmo. Se a maioria é raro, que é claro, o português é implodivo, é só isso. Agora, a faculdade é o presidente da república. Então, resolve o presidente da república. Se resolve o presidente da república, então, a resta de estabilidade governativa depende da maioria da minoria. Depende, e a coligação, a maioria trata da minoria. E a gente sabe que as pessoas são a dificuldade, que é a gente sabia que as pessoas não faz representações. Não é que a gente sabe que as pessoas são denigres. Então, a gente sabe que a gente sabe como sejam sessas, e a gente sabe que que as pessoas estão falando, a gente sabe como sejam sessas e como não estão sendo сдadas. E a gente sabe que as pessoas são a pessoa. A solução depende da vontade que se manifesta, mas isso significa que a gente tem uma forma de atuar a colher a saúde, a gente tem uma colher a saúde.